E aí pessoal, aqui quem fala é o Wokia666, e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui de Brawlhalla, e bom, vamos direto para a pancadaria, tem missão aqui com a maioria desses personagens, então eu vou escolher esse daqui dessa vez, e eu, hã? É para eu escolher dois? Então tá, então eu vou escolher o Orion, que é um dos que eu mais gosto, e o E, ué, não entendi essa não, bom, vamos voltar aqui, acho que eu fiz alguma merda, Bom, online, free for all, bom, vamos ver aqui né, bom, eu vou escolher o Orion, não, eu vou escolher, eu vou escolher o Ninja mesmo, Então, eu vou pegar a espada do evento, eu vou colocar o Orion como segundo, é, o Orion, e eu vou pegar também o meu dragãozinho aqui, o meu Charizard maneiro, colocar ali marronzinho. Ok, o jogo ainda está sem som, eu não sei o que aconteceu, se é algum bug, alguma coisa do tipo, mas bom, esse modo de jogo aqui, você funciona que nem o modo team dos jogos de luta, normalmente, Que quando um morre, o outro substitui, você tem que matar o inimigo três vezes com as três versões dele. Oh, viado da porra, sai! E aí, vai ser uma briga de espada mesmo, hein, opa! Todo mundo barra laranja aqui. Oh, viado! Ah, moleque! Nossa! Tá aí! Pode pôr competição com quem é o mais cego daqui, né? Caraca, meu, para de desviar, cara chata, cacete. Ok, meu, agora você pegou o Orion. Admito, eu sou muito chato quando eu estou de Orion. É um dos personagens mais apelão dos iniciais e, velho... É motivo de rage para todo mundo que me enfrenta, é esse Orion aqui. Velho, eu odeio esses caras que só ficam pulando. Se foder, eu... Nossa! Esperto, hein? Agora voa daqui. Uma das coisas mais chatas do Orion é quando ele pega isso daqui. Nossa! Poderzinho novo, velho! Nossa, velho! Ah, não! Vou ter que apelar para o dragãozinho agora, é? Ah, filho da mãe, vai ficar na contingência ali dos itens. Viadinho do cacete. Viadinho do cacete. Ah, tá. Viadinho do cacete. Eita Morre E lasqueira Os caras sempre tem um truque Bizarro Pra ficar Sendo drop Nossa velho Wow Que bom pessoal GG Acabamos com ele Confesso que eu não estou usando muito Muito bem esse personagem ainda Tem gente que apela muito mais com esse personagem E bom Eu vou colocar a mesma seleção Eu gostei da seleção aqui Órion Como segundo Tá Vamos lá Vou colocar ele Vou colocar Órion como segundo Ok Ok Não tem outro tipo de órion E vou colocar o dragão de novo Que é Que é a alegria da galera Dessa vez vai Todo mundo verdinho Pô Fico pra caralho Olha Ele faz tipo um bagulho de capoeirista Ah legal Tá curando ainda a partida Eu ainda não sei usar muito bem Nossa Uma coisa que me enche o saco esses funkeiros Velho Que ódio Velho Que ódio que eu tenho de funkeiro Que ódio que eu tenho de funkeiro Velho Órion Ah então Vai pra lá Bom lá, eu já venci com a minha própria classe Nossa, velho, esse machado me dá um dano lascado, hein? Nossa, que virada, hein? Tudo bem, o chato chegou agora Aqui você tem aí, apresentes Opa, aí tá Mas já foi? Ok, o Orion ganhou essa partida facilmente Mas ok, né? Fazer o que é zoar o bichinho, não pode, né? Bom, o meu Orion já tá bem upadão, já Ó, chegou esse novo personagem aqui Esse novo personagem eu ainda não tenho Mas bem, galera Eu tô aqui com esse vídeo de Brohalla Parece que não deu tempo de gravar outra coisa Eu ainda tô fazendo progresso do jogo ainda Que já teve um youtuber confirmado Pra quem não viu, não acompanhou lá no Face O Pizzaria Será Um dos personagens que terá No jogo youtuber Fighter Heroes E ele será personagem jogável, obviamente Participará também do modo história E bom, como ele é muito firmeza Ele foi o primeiro a aceitar E o estilo de luta que esse personagem vai ter Vai ser o luta livre Pois ele é um youtuber que usa roupa de luta livre Nada mais justo, né? E bom, os poderes dele serão mais de golpes físicos Ele terá uma velocidade menor que os outros Mas ele terá muita força nos seus golpes Ou seja, se ele pegar você no spam Você já era O jogo tá confirmado De ter um modo multiplayer online Eu não sei se vai ter no versus No versus já tá confirmado Por causa que eu vi com uma galera E eles falaram que dá pra fazer Então, modo versus ranqueado online vai ter E no modo história ainda não tá confirmado Mas se der jeito Pelo menos em modo LAN Vai dar pra até três pessoas participarem Do mesmo Da mesma partida No modo história Ou seja, vai ter dois tipos de modo história Vai ter o modo história single player Vai ter o modo história multiplayer E provavelmente vai ter Vai ter um modo história mais complexo Mostrando Algumas características dos youtubers E você vai poder liberar Esses personagens somente No modo história single player Mas também você vai poder jogar Multiplayer Quando o jogo sair oficialmente Que provavelmente só vai sair no ano que vem Porque tá demorando Eu tô procurando também desenhistas De sprites Pra me ajudar A fazer os youtubers que forem confirmando E quem quiser me mandar uma metralhadora Cheia de bala pra metralhar Esses motoqueiros filhos da puta Esses funkeiros da rua É... Vou deixar a caixa postal Brincadeira Mas é isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Se inscreve no canal Se você não sabe ainda o que é Youtuber Spider Hero É um projeto aqui do canal Que vai ter apoio aí De outros youtubers Mas pra esse é claro Eu vou precisar de muito Da ajuda de vocês Compartilhando o conteúdo do jogo Mas por enquanto é isso Então... É isso O Okim falou O Okim vazou E fui Se vocês quiserem saber mais Sobre o progresso do jogo É... Passem lá no Facebook Que eu sempre tô postando alguma coisa Qualquer notícia sobre o jogo É... E implementações Que eu estarei colocando no jogo Eu tô sempre postando alguma coisa por lá Então é isso O Okim falou O Okim vazou E fui O Okim O Okim falou